Então, vamos fazer uma leve retrospectiva do que a gente fez. O que foi que a gente falou na aula passada? Já que vocês dizem que gostaram, tem que saber o que foi dito. Filosofistas? Faço minhas pontas, meu lugar. Fato social. Minha etiqueta virtual. Muito bom. Vocês viram o vídeo da Keyla Belman? Ninguém fez o tema da aula de hoje, que era ver o vídeo da Keyla Belman. É de pontão? Quer postar? Posta. É de pontão? Não. Não é de pontão. Faça um meme disso e me enviem pelo WhatsApp. Pessoal da Código, por favor. Muito bom. Pérolas. Pérolas da internet. Maravilhosa. Um beijo da Keyla. Nunca porque ela vai ver isso, mas tá. Não importa. Eu gosto do meu cosplay de... Beijo do bordo. Então, gente. Muito obrigada. Estou aqui todas as sextas-feiras. Exceto quando não estou. Então. A aula anterior, não sei se alguém não veio. A gente falou sobre Durkheim e a questão da etiqueta. Na verdade, a etiqueta foi só uma ligação com o meme da Keyla. Mas tem uma certa semelhança porque a gente vai falar sobre fatos sociais. Sobre regras de comportamento e sobre as características do fato social. Onde ele é geral, ele é coercitivo e ele é externo. A etiqueta, por exemplo, da reunião e muitas outras notícias espalhadas pela internet de pessoas que não entenderam muito bem como que funciona essa nova dinâmica. Que estão fazendo qualquer outra coisa que não era para estar sendo feita durante o período de aula. Não sei se vocês sabem do que eu estou falando. Em um momento, aí vai lá a câmera e capta esse momento. Quantas vezes a gente está falando alguma coisa e pensa, tá, não, mas para aí, tem alguém ouvindo eu falar mal da pessoa aqui que nós temos conversando? Ninguém nunca. Quem nunca? Por favor. Aí, não, eu não falo mal de ninguém. Ah, ok. Vou acreditar. Estou aqui de boa fé acreditando que ninguém fala mal de ninguém. Não, mas vamos embora. Então, basicamente, é isso. São regras do que a gente faz, quando a gente faz, que elas nos restringem a um certo comportamento. Elas são gerais porque elas acontecem com todos. Essa restrição não é específica de um grupo de pessoas e essas regras existem muito antes da gente existir. Vou tirar a etiqueta da reunião aqui para a gente, olha, temos uma nova participante da aula. Minha gatinha está presente. Minha gatinha está presente. Talvez daqui a pouco ela apareça por aqui. Então, vamos prosseguir de onde a gente parou. Onde foi que a gente parou na última aula? Quero ver se alguém sabe. Eu não sei, eu não lembro. Tem problemas de memória. Onde paramos? O importante, o importante problema é sempre, sempre, muito importante, a verdade. A gente ter uma sinceridade, essa é a palavra. Sinceridade é uma parte muito importante de tudo. De tudo na vida. Filosofia de novo, né? É aí que estamos. Basicamente, o fato social pode ser explicado por esse meme que estava na página, na história do Pint. Não sei por que, humanas adoram fazer isso, memes de outras áreas. Mas, vamos embora. Coincidíssima a história do Pint. Todas as minhas montagens também são feitas no Pint. Aí a gente passou pela ideia do que era um fato. Todas as características dos fatos sociais. Que a gente vê os fatos sociais em todos os lugares, não só em poucos lugares. São em vários. Quem acredita que fatos sociais são escassos, são, acontecem em momentos específicos da vida, está completamente enganado do que é um fato social, porque eles são gerais. Eles acontecem várias vezes. E isso foi uma coisa que a gente tirou de uma aluna do presencial, que ela disse, depois do primeiro simulado, ela disse, eu sabia responder as perguntas, porque eu conseguia imaginar vocês na minha cabeça, dizendo, repetindo várias e várias vezes a mesma coisa. Então, isso é intencional. Não estou aqui enrolando, estou aqui afirmando, pregando isso. Esse, praticamente um, não sei, canto. Só falta eu cantar aqui com a coreografia para, inclusive, se a gente bater sem visualizações, eu canto e danço, um milhão de seguidores no grupo do, no canal do YouTube, eu, tudo bem, a dancinha, pode ser, pode ser, podemos. Na verdade, no presencial, a última aula da revisão foi um show do milhão, que as perguntas eram as questões do Enem, e a gente ficava dançando a música do show do milhão, enquanto o pessoal pensava. é difícil, é, ficar, prestar atenção numa, mas isso ajudou a simular bastante toda a tensão do Enem, enquanto uma pessoa está dando lei, formular uma resposta, a gente estava lá dançando e com a música tocando no fundo, então, perfeito, a gente pensa em tudo. Na verdade, a gente parou no quê? Na solidariedade. O que que era a solidariedade? Era essa aproximação entre as pessoas, tá? A gente falou da solidariedade mecânica, de que ela era relacionada à sociedade simples, antes chamadas de primitivas, não podemos mais dizer isso, onde os indivíduos são muito parecidos uns com os outros, tá? E, onde um não possa fazer o seu papel, aparece outro para fazer. As pessoas mais ou menos se conhecem, fazem mais ou menos a mesma coisa, e esse compartilhamento de valores, todos acreditam mais ou menos na mesma coisa, é que forma a coesão social, tá? Somos parecidos, então estamos coesos, essa coesão é o que liga uma pessoa na outra, tá? É o se sentir parte do todo, eu faço parte dessa comunidade, eu faço parte deste grupo, então essa é a nossa coesão, é o que nos move a continuarmos unidos, é o que nos move a continuarmos unidos, mas vocês entendem. E aí nós temos a outra solidariedade, que é a solidariedade orgânica, que é a da nossa sociedade, porque nós temos funções complexas, nós temos atividades, valores, interesses diferentes, muito parecido com as funções do corpo humano, aonde o cérebro faz uma função, o coração outro, e a gente não consegue viver sem esse conjunto de coisas, tá? Não é muito bem no sentido, pode ser interpretado como, mas não foi isso que o Durkheim disse, tá? De que algumas funções fazem atividades mais importantes, não é essa a questão. A questão é que, junto num corpo, se eu não tenho um coração, eu não vivo, se eu não tenho um cérebro, eu não vivo, se eu não tenho um estômago, eu não vivo, tá? Dentro desse sentido, fazemos coisas diferentes, mas nós precisamos dos outros, e essa ideia da coesão, nós precisamos dos outros pra continuarmos unidos, tá? É isso que o Durkheim vai dizer. Inclusive, já posso colocar aqui que essa ideia de sociedade do Durkheim é algo que a gente chama de prescritivo. O que é uma prescrição? Pode prescrever um remédio. Eu vou te dizer como as coisas precisam ser feitas. E isso casa perfeitamente com a primeira aula, que era sobre o contexto da sociologia, da onde surgiu. Nós temos toda essa agorizada saindo de um contexto, saindo de um lugar, e vindo pro outro e fazer coisas diferentes, e vivendo próximo, quando antes viviam separados, e aí agora vocês já viram. Quem é que notou que a família brigou mais dentro de casa com a pandemia? Quem é que mora com a família para me dizer que a família não brigou muito mais na pandemia? Me diga. Se estão viajando ou se isso é um fato? Já sabemos que sim, né? Vocês não precisam dizer, dar detalhes, mas me digam sim, não, até porque a gente não sabe quem é que vai assistir isso depois. Não é? Então, nós tínhamos, pensa nessa, vamos trazer para a gente, pensa. O pessoal estava todo separado, quando podia ir para os lugares. Tá? Aí agora que a gente precisa se restringir em um espaço menor, a gente briga mais, porque está em convívio em um contato maior. Vamos partir, vamos partir dessa semelhança. A gente brinca de uma briga, não tem como dizer que é uma briga saudável, mas conflito. E isso é uma realidade que a Rafaela está trazendo aqui, que os casos de violência doméstica pioraram. E que tudo ficou muito mais complexo pelo fato de estarmos vivendo todos num mesmo ambiente. É difícil convívio com o outro. Tá? E é exatamente isso que o Durkheim está tentando fazer. Brincadeiras à parte, essa aproximação, ela é real. Tá? Existe um problema, que é o convívio. Tá? E o que ele está tentando fazer é exatamente isso. Olha, esse é o jeito. É essa prescrição. Essa receita. Se é assim, funciona. Porque o que a gente precisa fazer é essa coesão. É essa necessidade. Se um precisa do outro, ele precisa tolerar o colega. Ele vai precisar passar por cima. Ele vai ter que engolir muito sapo. Porque ele precisa do outro. Porque se a gente pudesse... Eu estou no trânsito. O cara me fechou. Eu não dirijo, tá? Não entendo muito bem de regras de trânsito. Mas eu sei que uma pessoa pode te... Querer te passar na frente. Ou tu está num atendimento público. Está no banco. Ah, eu quero fazer tal coisa. Quero sacar um dinheiro. No caso, eu quero pagar um boleto. E isso que a gente faz muito mais. Pagar boletos. Na verdade, não queria falar sobre isso, né? Porque é triste. Mas sim. Vamos pagar um boleto no banco. Aí o atendente está demorando. Só que eu não posso ir atrás da bancada e fazer o pagamento eu mesmo. Tirar a função da pessoa que está atendendo, que é o seu emprego ali. E fazer eu mesmo. Eu preciso esperar o meu momento. E... Para com que aquele que está fazendo essa função, passa por mim, que eu preciso. Eu chego com... Precisando de uma cirurgia. Eu não posso chegar no médico e dizer... Não, me dá o bisturi que eu vou fazer. Eu preciso esperar pelo outro. Essa é a ideia. Tá? É o perceber o que é comum entre todos. Que o que é comum entre os diferentes. É que somos diferentes. Chegar a essa conclusão. Somos diferentes. Vamos abraçar isso. Cada um faz o seu. E juntos, a gente vai pra frente. Essa é a ideia. Então. O que que esse moço vai fazer? Nós temos... Nós temos... Principalmente nesses três primeiros sociólogos. Nós temos Durkheim. Na próxima aula a gente já vai ver Weber. E aí... Depois a gente vai ver Marx. Tá? Esses são os três pilares mais clássicos da sociologia. Temos outros. Mas, por questões de tempo, é mais fácil apresentar pra vocês poucos. De uma maneira boa, que não haja dúvidas. Que vocês vão lembrar desses poucos. Até porque os outros são muito importantes. Beijos e meu... Mas, também não cai tanto no Enem. Então, o que que a gente vê sobre esses autores? Nós temos método. E objeto. Principalmente. Tá? Todos eles vão ter um método. O que que é o método? Método é o meio de chegar a essa conclusão. Essas conclusões foram tiradas por pesquisa. Elas não vieram da... Manifestação espontânea. Beijos, Dominique, da biologia. Tá. O que que é o método? O método do Durkheim vai ser o positivista funcionalista. O que que é o positivismo? Nós já vimos isso. Alguém lembra o que que era o positivismo? Silêncio. A Carolina faz um papel muito importante. Que é o de responder. Independente de se... Do que que for. Mas, pelo menos, não deixa aquela angústia ficar acontecendo. Tipo, todo mundo saiu pra tomar uma água no mesmo tempo e... Todo mundo saiu pra tomar água na mesma hora. Mas, na verdade, tá todo mundo lá observando. Então, vamos de novo. Já que eu só consegui cricri e kkk. O método positivo... Primeiro, vou fazer uma pergunta. O método positivo é o oposto do negativo? Sim ou não? Tempo? Tempo? Não. 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 No sentido metodológico do jeito de fazer as coisas... Do jeito de fazer essa ciência... Positivo não é o oposto de negativo. Não é, tipo, positivo de legal. Sou uma pessoa positiva ou sou uma pessoa negativa? Não. O positivo vem... O mais próximo da gente fazer uma ligação... Vem de impositivo. O que é algo impositivo? Algo imposto. Algo certo, rígido, científico. Lembra do Conte? Nós temos os três estágios da humanidade. Nós temos o mitológico. Nós temos o metafísico. E nós temos o positivo. O positivo é o momento da ciência. Primeiro explicamos as coisas a partir da religião. Depois explicamos as coisas a partir de uma lógica filosófica. Tá? Penso logo existo. Mas aí no terceiro, aonde ele se firma, ele diz... Não. Me interessa o que tu acha ou o que tu deixa de achar. Me interessa o que é. E eu só consigo saber o que é e se eu estudo os fatos. Se eu não estou estudando os fatos, eu estou estudando os sociais. Eu estou estudando os fatos sociais. Da sociedade são fatos sociais. Tá? É uma coisa impositiva. É uma coisa rígida. Tá? Tanto que foi desenvolvida nessa física social da criação. Porque aí é o que vem a partezinha de baixo. Nós precisamos verificar, sistematizar e a partir disso criar as regras. As regras não surgem do nada. Elas surgem de uma observação da realidade. Eu vejo, eu penso, eu testo, isso é uma ciência e eu escrevo. Essa é a ideia do positivo. O positivismo vai vir, provavelmente, tanto na filosofia, é algo que vocês talvez ouçam em história. Então, é muito importante pelo menos saber que essa ideia do positivista estou batendo uma mão na outra. Não é sobre ser legal ou não. Não é sobre positivo e negativo. É sobre ser impositivo. É sobre ser rígido. Não rígido de duro, tá, gente? Rígido de não ter espaço. Para dúvidas. É algo certinho. Tá bem? Quem me acompanhou nesse raciocínio? Tá, mas então, você está esquecendo uma palavra. E o funcionalista? O que é uma função? A gente já não estava falando todo o tempo, quando a gente falou em corpo humano, de cada parte tem uma função, exatamente essa ideia do funcionalismo. Se vê o mundo através das funções. A função que isso tem é a velha história da cadeira. O que é uma cadeira? Ah, uma cadeira é um móvel para sentar. Estou vendo esta cadeira de uma... Olhando para esta cadeira com uma visão funcionalista. Eu olho para a cadeira pensando em qual função ela pode me... Fazer. Tá bem? Então, é essa coisa rígida do positivismo, aliada a uma visão das funções que cada um teria na sociedade. Até porque precisamos definir essas funções, essas caixinhas, para funcionarmos melhor. Vocês lembram do que a Júlia disse lá no fim da primeira aula? O nosso lema, a nossa bandeira, ordem e progresso, é um lema positivista. Precisamos organizar as coisas. Eu falando como se eu estivesse gritando para o monitor, mas o microfone está aqui. Precisamos organizar as coisas para termos progresso. A função da organização é o progresso. Não precisamos ser organizados porque é bonito. Aí, ordem e beleza. Não sei. Ordem e... Os virginianos. Quem é que vai pegar? Inclusive, sou virginiano, sinto muito. Mas, não é ordem porque quem fez a bandeira era diviso, tá bem? É ordem para o progresso. E essa ideia da ordem é um bagulho impositivo. Não é tipo, ah, e talvez vocês se organizem e talvez tenhamos progresso. Não. Não tem talvez. É ordem. E a ordem só se faz de um jeito. Ordem. Tá? Outras... Deixa eu aguardar para a Loma falar. Pois então. Não é porque está na bandeira... Não é porque está na bandeira que é um fato. É por isso que a gente precisa saber o que é um fato. Para que a gente possa diferenciar. A sociologia é importante para com que a gente consiga entender a sociedade como uma... Um objeto... Um objeto... Um objeto... Um objeto... Um objeto como o meu mouse. Não vou levantar porque senão vai desconectar. Mas um objeto... Que a gente pode olhar para o que é um objeto que a gente possa diferenciar o que é fato e o que é mito. Muito importante a gente saber a diferença de fato e o que é mito. E a gente só consegue fazer isso através de um método. Porque eu vou dizer como que eu vou trabalhar. Porque não é... Ah, eu vou contar quantas pessoas passaram na minha esquina. Tá? E aí eu digo que passaram duas. É certo? Vou repetir. Eu vou dizer... Eu preciso saber... Quantas pessoas passaram na minha esquina. E eu digo para vocês que são dois. Tá certo? O que vocês têm para me dizer sobre isso? Primeiro que o dado é duvidoso. Que é pouco. Como é que eu tenho certeza que foram duas? Tá, foram cem, então. Tá melhor? O que eu preciso? Pode escrever com tranquilidade, gente. Eu espero. Todo o tempo do mundo. Até porque quando a gente está aqui, o tempo que vocês passam, fulano está digitando, é muito maior do que enquanto vocês realmente digitam. Parece que passaram duas horas, mas foi só um segundo. O que eu preciso? Alguém vai ter que me responder. Eu não desisto. O bom de vocês serem vários que a gente pode trocar. Um dia um me responde, outro dia outro. E aí a gente nunca me deixa sozinho. Sim, eu preciso te dizer, não necessariamente eu preciso passar o dia inteiro de plantão na esquina. Melhor seria. porque se a gente parte dessa ideia, a gente precisaria observar a sociedade o tempo inteiro para tirar uma regra. Mas eu preciso dizer para vocês quanto tempo, qual o meio, que o meio é muito parecido com o método, qual o meio de pesquisa que eu usei para tirar esse número? Observação. Mas aí é um detalhamento. O meu método de pesquisa foi me deslocar da minha casa, ir até a esquina, me sentar lá, olhar. Fiquei lá das oito até as seis. E não parei para conversar com ninguém. Também muito importante. Eu vou para lá, passo a minha tia, e eu fico conversando com a minha tia, não conto as pessoas. Esse é o método. Obviamente, é uma coisa muito simples só para a gente ter uma noção de que o método numa ciência, ele é muito importante. Tá, mas por que que em outras ciências a gente não vê a mesma coisa? Se a gente pica física, por exemplo, existia um experimento que a gente fazia no laboratório, sim, já fiz experimentos de física, que era um trilho aonde a gente via, conseguia medir a distância de dois do início ao fim, e aí a gente contava o tempo que a coisinha corria de um lado ao outro do trilho para saber qual era a velocidade. Tá? Simples. Por que que isso é uma coisa que precisa ficar muito bem fixa aqui quando a gente está começando a falar de clássico? Porque, de novo, coisas que a gente falou na primeira aula, a sociologia, ela é uma ciência que fala sobre o cotidiano, coisas que a gente vê todos os dias. Então, é muito simples simplesmente vir alguém e dizer isso está tudo errado, isso não existe, isso é uma mentira, isso é fake news. Porque que nem a Terra é plana. Como é que a gente sabe que a Terra não é plana? Bom, a gente pode fazer uma linha de deduções para chegar à conclusão de que a Terra não é plana. Mas, existe gente que vai dizer que ela é plana, mesmo com todas as evidências científicas. Então, falar sobre sociologia é defender a ciência porque nós somos uma disciplina. Que é muito... Porque aí, simplesmente, surge alguém e diz assim, ah, mas no WhatsApp me passaram uma notícia de que a cânfora cura a Covid. O que que era um vídeo? Oi, mãe, eu acho que a mãe está vendo. O que que era um vídeo que a mãe mandou? Possessa, assim, de braba. Olha só o que estão disseminando na internet. E era um senhor fazendo... Então, isso existe. Era um senhor cheirando alguma coisa, já não me lembro mais o que que era. só sei que era perigosíssimo inalar o... o... o vapor, mas ele estava ali, não, porque tu cheira e vai matando o vírus que está dentro. Não, gente, não. Porque é muito parecido com a sociologia. A gente diz uma coisa, tá ali com todas as evidências. Olha, um fato social é um bagulho que acontece com muita gente, tá, com todo mundo, porque ele geral, ele te obriga a fazer um troço porque ele é coercitivo, tá, e ele, e tudo isso existe, essas regras existem antes da gente nascer. E aí as pessoas podem vir e dizer, não, isso é uma... não existem, não existem regras sociais, você faz o que você quer. Todo o tempo. Você não está corrigido por nada. e muito menos as coisas que acontecem. Muito importante. As coisas que acontecem na nossa história, no nosso passado, elas não fazem diferença para o hoje. Esse é o novo terraplanismo. Tá? Vocês entenderam a ironia da fala, correto? E aí, eu estava conversando com, estava olhando para o papagaio que está na rua, e peguei a fala da pessoa que está falando, pela metade não entendi que era uma ironia, é uma ironia. A gente pode apresentar tudo isso aqui, concordar com isso aqui, e uma outra pessoa vir e dizer que não. Mas aí, isso me cheira um problema dela. Mas, é isso, por isso que a gente precisa de um método, de uma sistematização, e aí, era isso que o Lula Caim ia dizer. Como ele está bem no início da sociologia, ele vai dizer, para com que a gente possa fazer essa ciência, a gente precisa de um distanciamento e de uma neutralidade absoluta. Tá? Eu que estou estudando a sociedade, que estou vendo, não posso me colocar como membro da sociedade, preciso sair, preciso olhar de fora, preciso me distanciar para poder ver isso com o mínimo de viés possível. Sabe o que é viés? Mínimo de erro. Para com que a minha visão não me engane nos resultados. Tá? E ele vai fazer uma coisa muito parecida com o Conte, que é estudar o fato social como um objeto, vai olhar para aquilo. Por que como um objeto? Por que a ideia é objeto? Porque o objeto não tem vida. Então, se eu estou dizendo que estou olhando o negócio como um objeto, é porque eu vou estar medindo o tamanho dele, vou estar analisando de uma coisa fixa. É o que eu... Para onde eu estou olhando? É o que eu quero medir. O que eu quero estudar é isso e esse é o meu objeto. É para onde eu estou olhando. como um biólogo estuda na natureza, como a gente já tinha visto em Conte. Mas aí, agora, como sociologia. Ah, eu já expliquei o que é o funcionalismo. O que acontece quando as pessoas se emocionam e simplesmente se esquecem? Eu digo que eu tenho problemas de memória, gente. Eu olhei esse slide o dia inteiro hoje e cinco minutos antes também. Eu sabia que existia esse slide aqui. mesmo assim. Então, vamos de novo. Funcionalismo vai falar, então, dessas diferentes formas. Que forma? O sistema. Dessas funções. Cada um tem a sua função para manter essa estabilidade. E as partes não funcionam sem o todo e o todo não funciona sem as partes. Essa é a ideia do funcionalismo. E aí, a partir disso, nós temos um método do Durkheim. Que a gente já tinha visto isso dentro do que a gente tinha comentado antes. Só que aí agora fica mais na cara. Então, vamos voltar para cá. Existe outra obra do Durkheim, muito famosa, que cai em algumas perguntas, que é o suicídio. Esse é o nome da obra. E o que que o Durkheim quer com essa obra? Ele vai chegar, primeiro que ele já chegou chegando, criando uma disciplina. Ninguém dá com os dois pés no peito do resto do campo científico. Mais do que já, tipo, tem uma parte da realidade aqui que não está sendo considerada, que não está sendo estudada. Ah, mas a geografia fala do humano. Ah, mas a história também fala do humano. Ah, mas a psicologia também estuda o humano. Não, segura, porque a sociedade é uma dimensão que ela precisa ser observada. A geografia não fala isso, a história não fala isso e a psicologia não fala isso. Vamos lá. A gente vai ter que olhar para isso aqui. Então, o que que ele propõe com a obra do suicídio? Ele diz assim, qual é a relação entre o suicídio e o social? Essa é a pergunta da pesquisa. quais são as conclusões que ele vai chegar? Vamos voltar a ler mais um pouquinho. Aqui, nós temos a verificação, a sistematização e as regras. Ele olhou, sistematizou, olhou vários dados sobre os suicídios. Sistematizou, estudou muito sobre aquilo e aí veio com as regras. Onde é que ele chega à conclusão? De que existem três tipos de suicídio. Tá? O primeiro deles é o suicídio altruísta, que ele chamou de altruísta. Isso é muito importante. Tá? um suicídio um suicídio altruísta está muito integrado na sociedade que ele participa. A ponto de dar a sua vida pela causa. 3%, quem é que viu? Então, ignora. 100% é muito bom, na verdade. Nós temos uma pessoa que está muito coesa e integrada nessa sociedade. Tá? Tanto que, ó, eu estou vendo que um exemplo muito bom disso são os kamikazes. Tá? são homem-bomba. Nesse sentido, a gente pode dar outros exemplos. Mas, a linha é essa. Uma pessoa que está tão integrada na sociedade que participa, que dá sua vida pela causa. É a necessidade da minha nação, eu vou morrer por ela. Porque o que importa é o bem da nação, não o meu bem. Tá? Mas aí, para a gente entender esse, a gente precisa olhar os outros dois. Calma. Devagar. Confia em mim. O segundo tipo de suicídio seria o egoísta. Suicídio egoísta está pouco integrado na sociedade que participa. Dentro da visão do Zucain, suicídio egoísta, acredita que ou é maior ou menor que o resto da nação e da sociedade. E acredita que a vida é sua, não da nação. E, por isso, se sente no direito de tirar a própria vida. vocês veem que esses dois tipos são opostos. O anômico é sobre a outra coisa. Esses dois tipos são opostos e eles explicam um pouco um ao outro. O que é a ideia aqui? Do mesmo jeito que a gente estava falando antes sobre a solidariedade, sobre as coisas que unem as pessoas, é uma questão de coesão. O altruísta está coeso. Ele está pensando na sua nação. Ele está existindo para a sua nação. Ele não está existindo para si. O egoísta está. Mas aí, então, vocês vão me dizer assim, tá, mas para aí, por que que o nome daquele que está coeso é altruísta e o do que está não coeso é egoísta? Ele está fazendo uma certa definição de valor. Ele está dizendo que dar sua vida pelo bem do grupo tirar a sua vida pelo bem de si próprio? Não. Por quê? Mas isso é uma parte muito importante que tem que saber. Tá? Por quê? Porque o importante que faz com que a sociedade exista é a coesão. Lembra da prescrição de como que as coisas precisam ser? Para com que as coisas existam com o mínimo de conflito. Para com que elas fechem. Para com que as pessoas se atunem. Para com que a ordem exista para que tenha o progresso. É preciso ter essa coisa. Quando eu ponho que uma vida é mais importante que a outra ou que um é maior ou que o outro é menor eu não faço essa coisa. Não tem essa coisa. Quando eu penso em mim ao invés de pensar primeiro nos outros nessa consciência de grupo no grupo em si eu não estou coeso. Essa é a ideia. Óbvio que a gente pode olhar para isso achar ruim a conclusão que ele chegou. Mas é porque isso foi uma conclusão que a Durkheim chegou em uma época que talvez hoje a gente enquanto uma sociedade mais individualista tem uma certa noção uma certa visão diferente da visão que ele estava tendo nessa época. mas eu não quero que vocês se fixem nisso. Não é uma questão de perdoar o Durkheim não, mas é de entender o que ele está tentando dizer. E o que ele está tentando dizer aqui independente de se chamar alguém de altruísta ou egoísta pelo motivo que a pessoa vai perder a vida de que sim existe a gente não vai tirar o mérito da psicologia de tratar sobre o tema a questão não é essa. A questão é existe o social em todos os lugares aonde tem gente tem sociedade. não tem como viver sem a sociedade. Então aonde tem uma pessoa tem a sociedade. Mesmo num tema ele quis pegar o tema mais talvez considerado individual que é o motivo pelo qual as pessoas se suicidam chegou na relação entre isso esse ato e a sociedade. É isso que ele está fazendo aqui. Pegou uma coisa que era considerada a isso é um tema da psicologia. Segura o meu poodle que eu vou te mostrar que isso também é um tema social. É isso que o Durkai está fazendo aqui. Tá. Ela riu por causa do seguro meu poodle tá gente. Eu sei que é pesado a gente falar de de suicídio em momento nenhum quero tirar o o peso da da conversa que são não é essa. É entender o que que ele está trabalhando aqui e o que que ele está falando. Tá. Óbvio que existem algumas revisões tá. E hoje em dia a gente não pode simplesmente dizer que uma pessoa que sofre bullying que sofre todo tipo de preconceito que é egoísta ao tirar a própria vida. Pensa. Tem que pensar no que que o Durkai estava fazendo lá atrás. Lá atrás quando ele estava afundando uma disciplina. Tá. Vamos pegar isso dessa coisa. O terceiro tipo de suicídio é o anômico. Então, mas o que que é anômico? Anomia é uma palavrinha muito importante porque a gente está pensando, está tentando pensar. Vamos trocar o O por E e vamos dizer que seja anemia pra vocês terem uma ideia do que que nós estamos falando. Tá. A anomia é uma doença. Como a anemia. Tá. A anemia nos deixa fraco. Ela nos enfraquece. A anomia enfraquece a sociedade. Pelo amor de Jesus Cristo não tá. Gente, não venham me botar isso numa prova nem colocar isso numa redação. É só uma um exemplo pra gente poder sair daqui aonde a gente está. Então, o que que é o anômico? O que que é a anomia? É a falta de regras. Tá. O suicídio anômico ele faz isso perde a vida pela causa. Pela crise e quando as regras perdem o valor. A quebra da bolsa de 1929 e, perdoem, não sou de idade. A quebra da bolsa é uma visão muito, é um exemplo, é um exemplo bem fiel disso. aonde se vocês pesquisarem por isso existem muitas imagens de pessoas cometendo suicídio coletivo. Vendo que toda a sua tudo aquilo que tinham não tinham mais. Então, o dinheiro por exemplo, o dinheiro é uma regra. toda vez que eu te dou cinco reais, você me vende coisas que valem cinco reais. A gente concorda que um Kinder Ovo vale o preço de um carro. Isso é um acordo. Tá. A gente pensa um carro, um notebook ou uma casa e a gente pensa em Kinder Ovo. Um ou dois. Para essas coisas. isso é um acordo entre a gente. O dinheiro é uma regra. A partir do momento que o dinheiro não vale, essa regra é quebrada. Essas regras que a gente falou todo tempo aqui quando falou de trucar e falou de regra. Então, quando as regras não funcionam, não tem estrutura da sociedade. Se a sociedade não se estrutura, ela cai. É como se fosse um corpo sem ossos. A gente vira uma amebinha. 70% água. Tá. não tem estrutura. Quando não temos regras, temos caos, temos crises. Isso é o que o cara está dizendo. Então, nós vamos ter esse estado de anomia e esse outro tipo de suicídio. Então, somos três. Tá. Muita integração, pouca integração e quando as regras não funcionam. algumas críticas do Durkheim, críticas leves que são feitas pela nossa contemporaneidade, é de que a visão que o Durkheim tem da sociedade é mais ideal, lembra, prescritiva, do que real. É mais ser a massa se fosse assim, mais do que tipo realmente é assim. Por quê? Por causa da mudança. Essas regras estão, principalmente, quanto mais para frente a gente vai, beijos, Bauman, essa nossa modernidade líquida faz com que as coisas mudem com mais velocidade. Eu disse que não ia dançar, mas já estou dançando. faz com que as coisas sejam fluídas e com que elas mudem com muita facilidade. Coisas que esse modelo do Durkheim não via muito bem. Não tinha muito espaço para mudanças. Coisas são assim e vamos embora. Essas são as duas críticas mais contemporâneas do Durkheim. É, é uma coisa meio tipo, ah, vamos fazer assim, todo mundo dá as mãos, e vai ser todo mundo junto. Ainda a gente consegue ver que não é essa. Nós temos três minutos e nós temos três, duas perguntinhas. Vamos fazer essa aqui, que ela é especificamente do Durkheim e esse material vai estar na pasta dos materiais junto com com outros materiaizinhos, eles vão estar tudo no mesmo arquivo, para criar no fim de tudo isso uma postila bonita. Talvez não tão bonita, mas uma postila para vocês. inclusive, se vocês souberem de alguém que não tem condições de assistir às aulas do desafio, esse material é para essas pessoas também. Existe muita gente, no presencial provavelmente, com certeza, a gente alcançava algumas pessoas que não tinham, a gente tem que chegar a essa conclusão de que simplesmente algumas pessoas não têm conexão com a internet e mesmo assim, elas têm direito de se informar, de passar no Enem e de fazer a universidade. Tá. Então, divulguem isso que a gente tem para as outras pessoas. Eu gostei da dança da negra. Eu sei que o assunto é meio pesado, ainda mais nesses momentos, mas voltem para rei comigo para a gente ir. Então, na verdade, a questão é sobre suicídio, não é? A sociologia ainda não ultrapassou a era das construções e das sínteses filosóficas. Em vez de assumir a tarefa de lançar luz sobre uma parcela restrita do campo social, lá prefere buscar as brilhantes generalidades em que todas as questões são levantadas sem que nenhuma seja expressamente tratada. Não é com exames sumários e por meio de instituições rápidas que se pode chegar a descobrir as leis de uma realidade tão complexa. Sobretudo, generalizações, às vezes, tão amplas e tão apressadas, não são suscetíveis de nenhum tipo de prova. O positivismo, ele fala em prova. Me prova! Segundo a perspectiva apresentada no texto, os indivíduos de diferentes relações convivem numa mesma sociedade, com tradições que a permanecem como determinações da organização social, b promovem o esquecimento dos costumes, c configuram a superação de valores, d sobrevivem com heranças sociais, ou e atuam como aptidões instintivas. vamos deixar essa resposta para a próxima aula. Tira a print e a grisada. A gente vai deixar esse materialzinho já agora, nesses próximos dias. E vamos dar a resposta no próximo episódio.